Fala pessoal, tudo bom? Charles Nader com vocês aí, pra gente olhar um papel hoje aí, ó JBSS3, papel aí no setor de consumo e varejo, né? O que me chama a atenção ali foi o lucro líquido, né? 4 bilhões, né? Acima de 4 bilhões e 650 milhões Receita líquida, 270 bilhões de reais A empresa é um monstro, na verdade, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que que tá acontecendo com esse papel, tá? Dentro dos gráficos, né? Certamente o preço veio cotar aqui no seu topo histórico O que me chama a atenção realmente é o rompimento desta resistência, ok? Então o preço daqui pra cima, vida nova, o mercado segue Comprador pra bombar na alta e tudo mais E daqui pra baixo, eu não tenho como vender o papel aí Tá cansado de subir, tá? Olha aí no mês, realmente mostrando o cansaço Vai ficar aqui uma vela chamada estrela cadente No final do mês aí, ok? Colocar aqui no 15 dias Ficou muito expressivo Esta vela aqui, no 15 dias também, tá? Sinal aí de cansaço Na sequência da ponta compradora, né? Muitos aí vão olhar como a ponta vendedora, tá? Já existe o sinal Só lembrar que, na verdade, os operadores aí de sinal gráfico Que dependemos de uma vela fechada abaixo da mínima desta vela, tá? Para a confirmação Então o fator de existir a vela aqui Ainda não seria a venda, né? Muitos aqui vão esperar o rompimento da vela Para poder vender Eu não vou comentar de vender o papel Mas certamente muita gente vai olhar para vender por causa desse sinal Então a venda está abaixo aqui da mínima Da vela Dos últimos 15 dias, ok? Semanal Eu já tenho um engolfo também de baixa E a região, ela é uma região de resistência Só que o que acontece, pessoal? Nos 60 minutos, lá A tendência, ela é de alta E deve teste de topo Então eu quero comprar o papel Tão somente ele volta para cima da média móvel 72 E por quê? Porque, ó Na maior parte do tempo Quando o papel anda E anda longe Ele anda dentro de um cenário como esse aqui que eu vou mostrar Tá vendo? O preço está em cima da linha laranja Dessa linha laranja aqui Média móvel 72 exponencial E ele vai se organizando de uma forma Que vai trabalhar assim O preço ele sobe Fica em cima da média móvel 72 Nunca consegue ficar mais para baixo dela Em algum momento Aqui, 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 aqui Eu quero comprar o papel Por quê? Porque é onde eu tenho uma pernada Que o preço vai bem longe Então eu não quero comprar o preço Quando ele está Nesta condição aqui Embora você já sabe agora que ele subiu Mas você vai ver que quando o preço está nesta condição aqui Em outros momentos Que nesta condição Embaixo da linha laranja Quando o preço está aqui desse jeito Muitas vezes Ele começa a cair Não para mais Quer ver? Vamos ver aqui Como aqui, por exemplo Deu uma queda grande 4% Ou aqui, por exemplo Aqui eu tenho duas quedas enormes Aqui, está vendo O papel caiu 11% Aqui Aqui o papel caiu 14% Eu não quero ficar comprado Com o preço Embaixo das médias E caindo Então eu quero esperar Que ele volta A trabalhar em cima Da média móvel Laranja Aqui Para eu poder pegar Esse papel na compra Ok E para vender Para vender Eu quero esperar Que o preço Faça o seguinte Que ele sobe um pouco agora Tenta ficar para cima Da linha laranja Não consegue E começa a dar minhas vendas Vou mostrar para vocês aqui Qual é a condição Lá naquele mesmo trecho Está aqui O preço cai Nos dois trechos aqui Eu tenho isso Que eu estou falando Ele cai Depois que ele cai Essa lateralização Ele cai Aí ele tem essa lateralização Aqui não consegue E eu vendi daqui para baixo Então eu não peguei A primeira venda lá em cima Tudo bem Aqui ó O preço tentou Ficar em cima da linha laranja Não consegue Ele cai Lateralizou E eu posso começar a vender Para poder pegar Esse tipo de pernada aqui Ah você quer vender Essa primeira venda aqui em cima Todo mundo quer Só que é o seguinte Custa caro Por que? Porque vai ter momentos Que você vai vender Essa venda e não vai ganhar dinheiro E o papel deu dinheiro para cima Então não adianta Querer pegar tudo no mercado Então certamente lá O papel Está cansado aqui Aqui eu poderia pensar assim Ele pode dar uma devolvida grande Na queda E pode lá Dar continuidade Para bombar na alta Beleza Como é que eu vou tomar Minha decisão? Eu vou cair para o gráfico Dos 60 minutos E vou fazer Esse trabalho Que eu estava comentando Para vocês Se o preço Passa para cima Das médias aqui E começa A chamar As minhas compras Está vendo? Eu quero comprar Se o preço Ele ataca As médias Não consegue Ficar para cima Da linha laranja E vem me dar Minha venda Aí sim Eu vou Bater a ponta vendedora Tem uma condição Nesse papel Que seria Para ele comprar E não bombar na alta Que me chama a atenção Até pelo Pela sua vida toda Que é essa daqui Eu tenho aqui Um big De um canal De alta Está vendo? E ele foi rompido Para cima O alvo é monstruoso Lá para cima Tem uma condição Que pode acontecer Que é essa daqui Que eu vou mostrar Que é Como o papel Rompeu o canal Ele não consegue Se distanciar E ir embora Para alta Que é fazer isso aqui Você vende Ele não cai Você compra Ele não sobe Mesmo assim Ele rompe um topinho Mas volta tudo Na tua cara E fica Fazendo um trabalho Em cima Desta linha Superior do canal Ele nem Ele nem Escapa da linha E entra com uma queda expressiva E nem consegue Bombar mais na alta E fica um tempão Brigando aqui Nesse caso Como é vela do mensal Pense aí Que eu estou comentando Uma possibilidade Vai De um ano e meio Para dois Que ele fica assim Vai um pouco acima Dessa máxima E não consegue Ficar lá para cima E volta Também não entra Com uma queda expressiva E volta E fica ali E rompe Não rompe E fica nessa chateação Então o melhor cenário Realmente é a primeira parte Que eu falei Dos 60 minutos Se os 60 minutos Ajeitar para a venda Eu vendo esse Conta tendência Certamente Se os 60 minutos Em cima da média Móvel exponencial 72 Ajeitar para a ponta Compradora Eu compro para ver Para dar uma chance Para o papel E ir se embora Na alta E a última possibilidade É essa que eu comentei De ele ficar brigando Aí vale a pena Se afastar do papel Valeu pessoal Um abraço a todos E bom descanso Tchau, tchau Tchau